Na base eu joguei bastante de primeiro volante e agora no final da base eu joguei de segundo volante. Acredito que eu sei fazer bem as duas funções e estou preparado para as duas funções, acho que isso é o mais importante. Eu comecei minha base em atacante lateral direito, até o sub-15 no Corinthians, do 13 aos 15 eu joguei de lateral direito. E aí acabei passando mais para volante, não joguei mais de lateral. E aí quando subi profissional, surgiu uma oportunidade na lateral, eu abracei e o Silvio me colocou na lateral. Boa noite, a gente sabe do que a gente conquistou o ano passado, que foi a vaga para a Libertadores e conseguimos dar a volta por cima. Em relação aos torcedores, a gente sente, porque querendo ou não, o torcedor viu os reforços, viu que a gente pode estar em lugares maiores. E acredito que a cobrança seja por causa disso, porque a gente precisa estar buscando título, porque é onde o Corinthians tem que estar, buscando título. Sim, sou grato a ele, porque ele acreditou no meu potencial. Eu acho que vem sendo feito um bom trabalho, o grupo apoia ele, o grupo está de braços abertos com ele. E a gente, a nossa expectativa para esse ano é que a gente venha chegar nos quatro campeonatos que a gente venha disputar. Acredito sim, tem muitos jogos também, muitas competições, eu acho que vai precisar de todos, do grupo inteiro. E eu estou preparado para a opção que ele escolheu, eu tenho que jogar. E no Corinthians através de avaliação, meu pai me levou. É, na realidade eu fui, fui de atacante, fui fazer avaliação de atacante, aí fiquei uma semana em avaliação. Aí joguei, cheguei a jogar um campeonato de atacante, que foi a Alegrete, no Rio Grande do Sul. E aí daí em diante eu fui descendo um pouco de volante. Foi o treinador, era o Marcelo Maréli. Sim, eu gostei, gostei de jogar de volante, achei que eu evoluí mais, eu consegui dar mais ritmo para o time, assim. E foi importante para mim, aprendi bastante. Para mim é satisfatório, né, estar ao lado deles. Eu tento sugar o máximo deles ali nos treinos, aprender tanto no pessoal como no profissional também. Eles dão muitas dicas de como jogar, de posicionamento, e até na vida também, como a gente tem que se tratar em alguns lugares. E eu tento aprender o máximo com eles. Meu pai é motoboy e minha mãe trabalha numa fábrica de costura. Sim, meu sonho foi realizado, né, porque a gente vem do nada, né, né. Eu sou do Butantan, da Zona Oeste. É o nosso sonho, né, o nosso sonho é dar uma vida melhor para a minha família, aos poucos eu vou conseguindo. A gente ainda mora na mesma casa de sempre ainda, mas creio que com o decorrer, as coisas melhorando, eu posso dar uma casa melhor para eles. De 50% melhorou 100% o grupo, o elenco, ele encheu mais, ele ficou mais vitorioso. Tem gente ali que disputou a Copa do Mundo. E eles estão ajudando a gente muito. E é só agradecer a eles, esses quatro reforços. E em relação ao time, acho que tecnicamente também melhorou muito. O que falta muito ainda para chegar no Elias, ele é um jogador vitorioso, conquistou muitas coisas. Eu tenho que batalhar muito ainda para chegar, pelo menos, aos pés dele. E um jogador que me inspira, assim, mesmo que eu vi pouco jogar, mas eu vi alguns laços, eu gosto, é um rincón. E aqui também, e aqui também, acho que o Paulinho também me inspira bastante. Obrigadão de coração, mais uma vez, pela oportunidade. Obrigado a todos aí que estão aí também. Dizer que sou grato e vou lembrar desse dia para o resto da minha vida.